O evento reuniu mulheres de todas as idades no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Francisco Beltrão. A administração municipal montou uma tenda onde elas participaram de palestras sobre alimentação, autocuidado, saúde e atendimento a mulher vítima de violência. O evento, que já está na quarta edição, é promovido pela Secretaria de Assistência Social em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Sempre foi a intenção desse evento empoderar a mulher, trazer essas reflexões, falar sobre os tipos de violência e também indicar os canais de denúncia para buscar o atendimento. Em Francisco Beltrão, o CREAS realiza um trabalho de acompanhamento a mulheres vítimas de violência. Segundo dados da Assistência Social, 105 mulheres estão sendo atendidas pelo serviço. A preocupação é porque isso representa ainda 30% do número de boletins confeccionados na Delegacia da Mulher. Nós fizemos um boletim, um diagnóstico do município, então, desse tipo de violência, e a gente verificou que os boletins de ocorrência são muito maiores nas outras delegacias. Então, o que a gente percebe? A gente tem que incluir o batalhão e a 19ª também nesse fluxo, porque nós temos em torno de 3.500 boletins de ocorrência no ano. Durante toda a quarta-feira, as mulheres também tiveram acesso a diversos serviços gratuitos, como as orientações individualizadas e sigilosas no ônibus lilás do governo do estado, avaliação capilar, penteados, esmaltações e orientações nutricionais e de saúde. Para empoderá-las, para que elas se sintam pertencentes diante da vida que elas têm, e se houver, se elas estiverem vivenciando algum contexto de violência, que a partir dessas informações elas consigam se perceber, e pelos serviços que elas consigam aproveitar tudo aquilo que está sendo disponibilizado. A Adriana participou das atividades e recebeu uma maquiagem especial. As cores acentuaram a beleza do rosto e fizeram um aconchego na alma da gente de saúde. Me sinto grande, de alma lavada, porque a mulher tem que se amar, toda mulher tem que se amar. Hoje é o dia delas? Não. O nosso dia é todos os dias, porque nós somos grandes guerreiras. Trabalhamos, nos maquiamos, limpamos a casa, cuidamos dos outros com muito carinho.